Lembra da festa de estreia da nossa festa? Camarão na moranga. E as nossas férias na praia. Lembro também essa salada de linguado com manga. Para festas e férias memoráveis, junte seis embalagens de meio quilo de caboclo, união ou pilão. Com o selo promoção 89. E troque pelo livro. Embalagens antigas acompanhadas de novas também valem. Informe-se dos postos de troca. Festa de férias. Receitas de momentos felizes. Festa de férias.